E aí quando o Tarcísio, numa conversa em pessoal, falou do evento, né, aí falou que estava procurando alguém, eu falei, ah, eu quero muito, né, até porque eu preciso resgatar dados das plantas lá da região. E como a gente não é inveja, a gente é meio marcarina e meio abertetuba, né, a gente não é nenhum, nenhum. Eu vou mais para a marcarina do que para a abertetuba, na verdade. Então eu vou falar um pouco. Essas imagens aí, eu acho que alguns de vocês devem reconhecer, né, isso é a praia de Veja, né, é a praia mais linda do mundo, aonde eu vou, né, eu levo as imagens comigo, eu já fui também na Noruega, que é a dona Cleide, e já levei a minha praia lá, porque o pôr do sol mais lindo do mundo é em Veja. Então quem nunca teve a oportunidade, por favor, vá lá, ficar lá sentado na areia às 5 horas da tarde, para você ter o privilégio de observar esse evento que é aí. Pode passar, por favor. Bom, mas eu vim aqui para falar um pouco da vegetação e da flora, e a vegetação... É, isso aqui, né, quando a gente olha uma imagem de cima, né, a gente vê esse verde bonito, né, quando a gente chega em Belém, ou quando a gente chega a qualquer lugar da Amazônia, a gente tem esse privilégio, né, ainda, de ver essa massa verde muito bonita, né. E a gente sempre olha para a floresta, né, como um mato. Quando eu vim para Gabriel Belém, eu encontrei uns alemães, aí eles perguntaram para mim, você conhece mato? Eu falei, conheço. Mato eu conheço, né, eu vivia no mato, eu catava rolinha para comer, né. Então eu botava a marabuca no mato para pegar a rolinha para comer, então eu conheço mato. Aí quando eu cheguei na Embrapa para trabalhar, né, aí eles começaram a chamar as plantas todas pelo nome científico, e eu fico, meu Deus, né, eu nunca imaginei que cada planta tinha seu nome, né. Então eu comecei um processo de aprendizagem, e hoje eu ando por aí, né, eu até criei um calo aqui de tanto olhar para cima, porque antes eu nunca olhava para cima, porque eu não imaginava que as plantas tinham os seus nomes. E depois que eu comecei a aprender, eu só andava olhando para cima para aprender o nome das plantas, né, e eu me dediquei a isso. E quando eu entrei na Engenharia Florestal, eu também aprendi que isso tudo aqui, ó, é um sistema, né, e para a gente mexer nisso, a gente tem que ter conhecimento, né, que conhecimento é a base para a gente mexer. O fato de eu ver essa massa verde e achar que eu posso recolher algumas árvores dessas aqui, chegar lá no lado, pegar o meu motosserro, o meu machado, cortar, eu estou mexendo no sistema, então eu vou estar mexendo em todo o processo. Isso aqui tudo está em equilíbrio, tá, se tem essa massa verde, se tem esse rio aqui no meio, isso tudo faz parte de um processo que está em equilíbrio. Até as pessoas que moram aqui, que ocupam um pequeno espaço, estão dentro desse processo que está em equilíbrio. Então, a partir do momento que eu mexo em qualquer um desses elementos, tá, se eu mexo no ar, se eu mexo nas plantas, né, na flora, se eu mexo no solo, na água ou na fauna, eu vou desequilibrando esse meio. Então, para mim fazer esse manejo, para mim usar, eu preciso conhecer cada um desses elementos, né, e para poder saber como eu devo movimentar. Então, é um sistema extremamente complexo, onde cada um dos elementos também tem a sua complexidade, né. Então, daqui a pouco o professor Juarez vai falar um pouco da fauna, né, e aí a gente vai... Só que desses elementos, o homem é o único ser pensante, né, dentro desse processo. E como ser pensante, ele achava que pode, né, ou acha ainda, né, que pode mexer, movimentar, entrar, tirar, de qualquer jeito. E não é bem assim. A gente não pode mexer nesse sistema de qualquer forma. A gente precisa de conhecimento. Então, dentro dos elementos, né, a floresta, né, que a gente conceitua, a gente conhece, principalmente nas cidades, né, como as áreas verdes, né, elas nos trazem qualidade ambiental. Imaginem uma cidade, né, sem floresta, uma fila sem árvores, né, que a gente fala. É complicado. Quando a gente povoou a cidade, a gente já pensa, inclusive, na arborização, né, para tentar melhorar a qualidade ambiental. Também é fonte de alimento para a fauna. Se a gente retirar todas as árvores, esses animais também vão embora, né. E aí, eu vou contar rapidinho para vocês uma história como a minha relação com a Baitetumba, né, começou lá com o pessoal que trabalha com os brinquedos do Miriti. Eu estava aqui na UFRA, já trabalhando, né, e aí veio uma demanda lá de Baitetumba, de uma comunidade que falou que Albras estava lançando uma foligem e que os frutos do Miriti não estavam segurando mais na árvore e que precisava alguém lá para ver o que estava acontecendo, né. E aí, o reitor passou um documento para mim e eu fui lá. Cheguei lá, fui lá na comunidade do Tauera de Beja, né, e aí eu vi com a comunidade e eles me falaram, não, professora, vem um pó branco e cai em cima da árvore e pronto. E o fruto do Miriti não tem, a gente está na emprestada do açaí, entra o Miriti para consumo, né, e a gente não tem mais Miriti para consumir. Aí, eu fui no campo, né, comecei a andar por lá, peguei meus alunos, levei, vamos fazer o inventário, comecei a andar e comecei a observar que tinham vários tocos de Miriti que devem retirar. Eu falei assim, mas o que aconteceu com essas árvores que vocês tiraram? Ah, não, isso é macho, isso não dá fruto, não. A gente retirou porque a gente recebeu um fundo do FNO aí para manejar os açaís e o Miriti faz muita sombra para o açaí. Então, a gente percebe que essa planta não dá fruto, então a gente resolveu tirar para poder liberar a copa das árvores para o açaí. Aí eu fui lá com eles e falei, ó, vem cá. As plantas, né, elas têm um sistema de reprodução um pouco diferente, né, dos seres humanos. O ser humano já existe só o sexo masculino e o sexo feminino. Nas plantas, não. Existem plantas em que uma planta, existem espécies em que uma planta é masculina e a outra planta é feminina. Existem espécies em que na mesma planta tem flores masculinas e flores femininas, às vezes em planos diferentes. E existem espécies em que na mesma flor tem os órgãos masculino e feminino. O Miriti zero é uma planta feminina e uma planta masculina. Assim como é a tatajuba, assim como é a virola, né, elas são plantas masculinas e femininas. Então, eu não posso retirar. Vocês se reproduzem, né, sem o macho? Não. Então, essa Miriti zero também não vai se reproduzir. Então, ela florava, o fruto vinha, mas como ele não tinha sido fecundado, ele aportava e caía no chão. E aí a gente resolveu, a gente fez um trabalho muito intenso com eles durante quatro anos, mostrando quantos machos eles precisavam deixar para cada fêmea. E depois a gente foi para outras ilhas e via que isso se repetia em vários locais. Então, ela é também parte desse ambiente que a gente não pode mexer de qualquer forma. Além disso, as florestas, elas regulam a temperatura, a qualidade do ar. Se você, aqui em Belém, anda, né, está andando em Belém, ali na Almeida de Barroso, quando você chega no bosque, você faz, ufa, né, você tem aquela sensação de bem-estar que está vindo daquela pequena floresta ali, altamente pressionada, né, também. Mas mostrando o papel dela dentro desse processo. Então, quando a gente retira a floresta, o que acontece? A emissão de gás carbono para a atmosfera, né, as alterações na atmosfera por conta disso, tá? A gente perde biodiversidade, né, que é um outro tema extremamente importante, tá? Reduz a quantidade e a qualidade da água, porque ela vai evaporar também mais rápido, né, não tem mais floresta. A gente perde a oportunidade de uso econômico sustentável para a floresta. Eu estava lá em Santarém dando aula, chegou uma pessoa de uma empresa querendo comprar jaborandi, folha de jaborandi. Ninguém conhecia jaborandi na cidade e me acharam, se ela conhece jaborandi, conheço. Então, vamos lá em Fordlândia, né, veio. No final de semana, eu me dirigi com eles para a Fordlândia, cheguei lá, tem jaborandi? Não, tem jaborandi. E andamos em vários lugares, não tem jaborandi. No final do dia, a gente parou numa casa, acendei assim, olhei uma planta brotando e falei, que planta é essa? A Ana falou assim, ah, não, isso aqui é uma praga. Eu falei, como praga? Não, isso dá demais aqui, a gente não vence, a gente corta, ela rebrota, corta, ela rebrota, tem que tacar fogo para matar. Eu arranquei um pedaço, olhei e falei assim, mas isso aqui é jaborandi. Aí o dono da empresa veio e olhou e disse, é jaborandi? Eu falei assim, é jaborandi. Ela falou, tem muito lá atrás, fui lá, o terreiro da mulher estava cheio de jaborandi e o homem, na época, estava pagando 30 reais por quilo da folha. E ela disse, a gente acabou de cortar tudo, não tem nada. Então, é a perda de oportunidades. Às vezes a gente tem um quintal e a gente não sabe o que tem dentro de um quintal, porque a gente não conhece. Pode passar. Então, isso aqui são os municípios de Havaitetuba e Barcarina, onde a gente vai se limitar a falar um pouco. Eles têm lá naquela localidade de Santa Rosa, é a divisa dos municípios, para quem conhece. Eu faço esse caminho todo, na semana, eu conheço bem. E é exatamente assim que a gente vê diariamente, totalmente desmatado. 34% da área total do município, dos dois municípios, é desmatado. Tem menos floresta do que a área com vegetação. Por favor, a gente vai olhar rapidamente para o município. Aqui é Havaitetuba, não tem mais quase nada, tem menos área verde do que Barcarina, inclusive. Apesar que esse verde mais clarinho aqui é floresta fluvial. São as ilhas que existem lá em Havaitetuba. E o desmatamento já tomou conta de toda a parte de terra firme. Não tem mais muita coisa. Então, a gente vê que hoje a gente tem 27%, 28% da área total do município ainda se encontra com vegetação. E Barcarina, a gente tem aqui essa ilha grande, que é a Ilha das Onças. Tem um pouquinho de vegetação também, de fluvial, de margem, de rio. Mas vegetação mesmo, a gente quase já não vê mais nada. Está tudo desmatado, por favor. Quando a gente fala de planta, de vegetação, geralmente os dados disponíveis para a gente saber quais são as espécies que tem no lugar, quantas espécies, quais são, qual a importância de cada uma, a gente busca nas coleções científicas. Aqui no museu, a gente tem um grande herbalho, que é uma grande coleção que guardam as plantas de todos os lugares. Então, as espécies, a vegetação, a flora representativa do estado do Pará deveria estar armazenada, tanto no herbalho do museu, quanto no herbalho da Embrapa, porém, o que vizinho, que são as duas instituições que têm os dois maiores herbalhos da nossa região. E aí, nos herbalhos, geralmente, são guardadas amostras de planta e amostras de madeira. Então, tem as coleções, é onde a gente quer fazer, recuperar uma área que já foi desmatada, a gente não sabe mais o que é. A gente vai lá no herbalho e consegue construir, reconstruir a lista de plantas naquele lugar e refazer aquela floresta, aquela área. Lá em Barcarina, o Domingos ontem falou, eu trabalho há algum tempo, ainda na época da VAG, eu participei, a UFRA foi convidada para participar de alguns inventários, lá dentro da área deles, principalmente na área da CAP, aqui do lado, que era a Companhia de Alumínio do Pará. E a gente fez, nessa área, eles fizeram a supressão vegetal, retiraram a vegetação e a fauna foi toda destinada para essa área aqui. Então, para fazer a destinação da fauna, a gente fez um inventário para saber se a área tinha capacidade para receber os animais, principalmente como fonte de alimento, para essas espécies. Então, a gente montou aqui 60 parcelas dos transeptos, dentro dessa área que ocupava 528 hectares e cerca de 60% da área era de floresta primária. Quando eu cheguei na área, eu até me assustei de ver uma floresta intacta ainda, ali dentro daquela região. Então, a gente trabalhou lá, nessas parcelas, por favor. A gente montou 6 hectares. E desse lado de cá, antes de fazer a supressão, a gente também fez a coleta. Nós coletamos, a gente coletou sementes de 1.009 árvores, que estavam em fruto na época. Resgatamos 8.500 plântulas. E coletamos material bocadinho de 355 espécies. Por favor. E nesse inventário do outro lado, a gente registrou 6.726 indivíduos, que davam uma média de 1.121 indivíduos por evitário. E a gente tinha uma população de regeneração muito grande dentro das áreas. E cerca de 355 espécies também. E resgatamos dos herbários, e somando os dados que a gente pegou, das bases de dados dos herbários e dos inventários, que a gente tem de conhecimento da vegetação, da flora, na verdade, desses dois municípios. Eu fiquei até assustada. Quando eu vim para Baitetuba, a gente tinha 15 famílias, 22 espécies registradas, 34 registros estão para Baitetuba, dentro dos dois herbários. Ninguém coleta nada a Baitetuba, ninguém conhece nada, mas já não tem nem nada para conhecer, porque já foi tudo desmatado. Isso é muito triste. Em Barca Arena, a gente tem o registro de 802 espécies. A maioria, sim, desses dois inventários que foram realizados lá e foram feitos de coleta. Porque nem todo mundo que faz inventário na Amazônia faz coleta. Esse é um outro problema que a gente tem que discutir em um outro momento. Mas é comum as pessoas irem lá, chamarem o nome vulgar e depois vem alguém e associam o nome científico para cumprir o dele. Mas ninguém vai lá, coleta e deposita na revária. Então, a falta de conhecimento nossa é muito grande por conta disso. E aí eu fui buscar se existia alguma unidade de conservação para os dois municípios. Eu não encontrei nada para Barca Arena, o João e a Regina devem falar sobre isso. Mas para Baitetuba, como eu tenho dois alunos trabalhando na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eles me deram essas duas informações. Que lá em Breja, a minha casa é bem aqui, essa área vai ser uma área de relevante interesse ecológico. Está em processo já de publicação do decreto e do plano de manejo. Mas é uma área muito pequenininha. Parece grande, mas não é grande. E está muito desmatada, tem muita invasão para todo lado. E lá em Abaitetuba, por favor, tem essa outra área aqui que é particular, que está sendo criada uma reserva de patrimônio particular. Uma RPPN do professor Garibaldi, que é também uma pessoa que vem lutando muito para conservar. Isso é dentro da cidade mesmo de Abaitetuba já. Também está na fase de publicação. São as duas únicas ambientes lá, espaços com floresta ainda, que existe essa proposta para a criação de unidades. Então, as minhas sugestões aqui, principalmente para quem está no dia a dia lidando com a floresta, é a gente precisa investir em conhecimento. O primeiro passo para a gente usar uma área é saber o que tem. O que tem em Barcareno? O que tem em Abaitetuba? Não só de planta. O que a gente tem? Quantos rios a gente tem? Qual o tamanho dos rios? Para a gente sentar em uma mesa para negociar, como eu estava falando aqui, esse conhecimento é mínimo, é básico. A gente precisa ter. A gente precisa delimitar essas áreas de interesse ecológico, ou social, ou cultural, mas aonde elas estão? A gente não tem nenhuma informação dessa. A gente precisa estreitar as relações, o professor ontem falou, de manhã aqui, entre as instituições, eu vejo, às vezes, os órgãos ambientais, quando mudam o governo, assumem um monte de técnico, eles começam a vir do zero, eu fico impressionada. As instituições estão aí cheias de dados que ninguém vai buscar. Eles, quando eu vejo, a professora queria fazer, mas isso já existe. Ah, não, mas eu recebi, eu tenho que fazer, mas por que vai fazer, se já existe? Eles não buscam as informações nas instituições, eles não chamam as instituições para si. Nós somos todos órgãos do governo, todos pagam o dinheiro do povo, a gente está aí para trabalhar para o povo, então a gente precisa só ser demandado. Porque senão a gente se recolhe as nossas demandas e a gente fica naquilo sempre. Então, a gente precisa que essa relação seja mais estreitada. A gente precisa desse banco de dados, o que já foi colocado aqui, né? A gente precisa de banco de dados de tudo. E a gente pode começar por Barcarina, por Abaí Teruba, a gente pode fazer esses dois municípios um modelo, né, para isso. Então, a gente precisa que os órgãos melhorem, né, as suas formas de ação, principalmente relacionadas ao licenciamento. Tá? E a gente realmente, eu já tinha colocado, eles falaram ontem aqui, né, que a gente precisa capacitar as pessoas, porque a gente, o conhecimento, né, é a base de tudo. Por favor, eu acho que é o último slide. E aí, então, o conhecimento é a base de tudo. Eu só posso usar com sustentabilidade, eu posso alcançar, né, o nível de sustentabilidade a partir do momento que eu conheço, eu só posso conservar também o que eu conheço. Dizem que a Amazônia é rica em biodiversidade, né? Riqueza, para mim, é símbolo de quantidade, né? Aí você vai, ah, a Amazônia é rica em espécies de planta. Aí eu vou lá, baixo, reservar, e eu tenho 8 mil espécies registradas para a Amazônia, toda, né? E existe uma projeção de que na Amazônia existem 80 mil espécies. Como é que a gente vai conhecer se ninguém coleta, né? Então, era isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Caciala. E, finalmente, eu vou seguir aqui para o convite agora do professor Juarente, que fez útil, então, em verdade, eu não parava para a sua contribuição. Senhoras e senhores, primeiramente... Bom dia! Bom dia! Eu queria agradecer, então, primeiramente, a oportunidade, agradecer ao Bruno e ao João a oportunidade de estar aqui e fazer um pequeno esclarecimento. Ao contrário da minha colega e amiga de longa data, a Gracialda, eu não conheço essa área, né? E quando eu recebi o convite, ao contrário dela, que queria muito fazer a apresentação, eu queria escapar, né? Mas o João colocou um argumento bom e eu... É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui, embora eu sinto bastante insegurança pelo fato de não conhecer a área e não ter feito nenhum trabalho envolvendo os grupos formáticos dessa área, eu procurei fazer algumas considerações, considerando o que já se sabe sobre a área, sobre a condição de conservação dessa área e sobre um pouquinho o que eu sei sobre padrões de uso da fauna e da importância da fauna para a própria manutenção da floresta. Eu começo com esses slides aí, sobre os quilômetros, por quê? Primeiro, porque eles constituem um dos maiores patrimônios resultantes do processo de formação da bacia amazônica e da sua evolução. Um exemplo é essa foto aí da... Onde é que está o exemplo? Um exemplo é essa foto daqui, que é o tabuleiro do Imbaubau, uma área onde desolvam pelo menos 20 mil fêmeos todos os anos e é uma área com enorme potencial, inclusive do ponto de vista turístico e do ponto de vista de manejo. Por que do ponto de vista de manejo? Porque aqui são depositados de 1 milhão e 200 a 2 milhões de ovos e pelo menos 70% vai para o fundo todo ano, simplesmente em função do alagamento, do repiquete, das marés de cisígena. E isso poderia ser manejado. O único empecilho para o manejo desses ovos, e a gente está falando aí de um número perto de 1 milhão de ovos perdidos todos os anos por alagamento, é a legislação brasileira. É a foto de uma regulamentação por uso sustentável da fauna pelas comunidades ribeirinhas. Essa outra foto aqui é interessante também na bacia do Xingu, porque mostra uma gravura rupestre de milhares de anos em que um indígena, no passado, decidiu esculpir uma coisa que ele considerava importante. Então, as figuras rupestres, as gravuras, as pinturas, elas mostram uma coisa muito importante, o que é importante para essas pessoas. Uma pessoa, um caçador-coletor, um agricultor que viveu há milhares de anos na Amazônia, ele não vai fazer uma gravura na pedra, com as ferramentas que ele tem naquela época, de uma coisa que ele não considera importante, a fauna. Outra figura emblemática, comércio ilegal, normalmente controlado pelas elites locais dos pequenos municípios da Amazônia. Isso aqui é na boca do Rio Jaú, nosso finado do Rio Jaú. Finado não, está vivo. E isso aqui está endereçado para as grandes famílias de Manaus e de outras regiões da Amazônia, para as elites locais dos municípios de Barcelos, de Novo Ayrão, os banquetes oferecidos pelo ex-governador Amazonino Mendes são muito famosos em Manaus por oferecerem tartarugadas. Certo? E por último, os ribeirinhos aqui, essa garotada que capturou e mostrou como pegar a Irapuca em janeiro, quando esses animais entram na floresta alagada e são facilmente capturados, esperando os animais ficarem prontos para fazer uma refeição, que eles apreciam muito. Então, muita riqueza, importância histórica, importância cultural e para sua existência e tráfico de animais silvestres. Isso aí é um exemplo da importância da fauna da Amazônia. Próximo, por favor. Eu acho que eu sou capaz de passar. Sim, um pouco sobre a conservação da fauna amazônica numa perspectiva histórica. Esse trabalho recente da Gabriela Prestes Carneiro e colaboradores, com o Eduardo Neves, o Peter Toledo e outras pessoas que têm trabalhado na arqueologia da Amazônia, mostram, esse trabalho mostra, que a Amazônia rural, ela tinha duas vezes o tamanho que ela tem hoje. Hoje a população amazônica é eminentemente urbana. 80% da população da Amazônia está em cidades. E a população rural hoje é de 5 milhões. Então, a conservação e a questão do aumento populacional não estão correlacionados. Porque há 5 mil anos atrás, há 500 anos atrás, a gente tinha 10 bilhões de pessoas na Amazônia distribuídas pela floresta e não havia níveis significativos de desmatamento. Não havia desmatamento. As roças eram cicatrizes que desapareciam em 10, 15, 20 anos. completamente diferente do que a gente vê hoje. E o problema não é um problema populacional, porque a população rural é um dobro. O problema é padrão de consumo. O problema é a Amazônia ainda ser uma colônia do país. Esse é o problema. E não a quantidade de bocas. Porque a Amazônia já alimentou um número muito maior de bocas numa condição sustentável, com impactos insignificantes na floresta. Certo? Esse padrão de ocupação tinha basicamente... Havia basicamente dois padrões de ocupação. O padrão de ocupação ribeirinha, com base principalmente na exploração da fauna aquática, beijos, quelônios, jacaréis e por aí em diante. E um padrão de subsistência baseado em pequenos núcleos, em pequenos assentamentos de terra firme, que eram nômades e seminômades. Esse nomadismo é o principal fator que leva à principal estratégia que evoluiu e que garantiu a conservação da fauna. Porque a fauna realmente se esgota localmente, localmente, então, os grupos de terra firme, eles migravam de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, faziam uma nova aldeia, e nessa nova aldeia abriam as suas roças, e não precisavam nem sair de longe para caçar, porque eles caçavam os animais das próprias roças. Isso foi descrito em 80, no artigo da aula de Minárias da Human Ecology, Garden Hunting, como uma estratégia, a caça nos quintais, como uma estratégia tão eficiente quanto a domesticação, você não precisava domesticar animal nesse contexto, porque quando você mudava o seu assentamento, fazia roças novas, era tanto bicho, que você não precisava nem sair da sua roça para caçar. Certo? Algo errado. Ok. Com relação à fauna aquática, o ribeirinho da Amazônia, ele é o maior consumidor de peixes do mundo, diversos estudos têm mostrado que a fauna aquática da Amazônia, a produtividade do sistema Amazônia, principalmente pelo sistema, que é um sistema que envolve o expulso de inundação, com a extrapolação das águas dos rios durante as enchentes, e o acesso da fauna aquática, há bilhões e bilhões e bilhões de árvores, cada uma dessas árvores na floresta alagada, produzindo dezenas e dezenas e dezenas de frutos, e de outros alimentos que a fauna aquática tem acesso, isso garante uma produtividade pesqueira sem comparação com nenhum outro sistema do mundo. Certo? Ninguém aqui come 400 gramas de peixe por dia, só os ribeirinhos. Isso é duas vezes o consumo de pescado do Japão, que é o país que mais consome peixe do mundo. Então, isso é um privilégio sem precedentes, mas é um privilégio que, infelizmente, não conta nas políticas públicas brasileiras. As políticas públicas do país, eu falo as federais, para a Amazônia, são minério, são hidrelétricas, são energia, gado, soja, e a gente se esquece disso aqui. E isso aqui é o consumo que eu estou tomando, mas agora acho que eu aprendi. Isso aqui é 0,800. Isso aqui tem custo zero para as políticas públicas, é só uma questão de manter. E isso tem sido sustentável por milhares de anos, como eu mostrei no segundo slide. Certo? Eram 10 milhões de pessoas, o padrão basicamente ribeirinho, maior parte dessas populações estavam na beira dos rios comendo peixe. Certo? Então, isso aqui precisa ser considerado do ponto de vista das políticas públicas, com relação a barragens e a outros empreendimentos com relação a poluição, que é uma forma de destruição silenciosa. Considerando as causas da perda da biodiversidade, a gente tem aí a destruição de hábitats, a fragmentação, que é a principal forma como a destruição, o desmatamento, ele acontece, é uma dinâmica que leva à formação de fragmentos, que amplia o problema, a gente vai falar um pouco disso mais adiante, a exploração direta como a exploração de madeira ilegal, a caça ilegal, em escala comercial, a poluição, que é uma forma silenciosa de degradação dos ecossistemas, a gente não enxerga, a gente não sabe hoje o que está acontecendo com a Amazônia do ponto de vista de poluição por mercúrio, por agrotóxicos, tem alguns estudos mostrando, mas se a gente está engatinhando na direção da nossa biodiversidade, imagina com relação a essa forma de degradação ambiental que ninguém enxerga, ninguém enxerga, mas agro é o que? Agro é pop, agro é pop, agro é tech, percebam que não é globo natureza, alguém paga aquela propaganda ali, mas não aparece quem está pagando, é muito interessante isso, é muito interessante, agro é pop, desenvolvimento importante, vamos parar com essa conversa de ambientalismo, que a gente tem que produzir alimento, é isso que o país precisa, produzir alimento, agro é pop, o que está por trás disso? e a questão da poluição é uma coisa que a gente não enxerga, o desmatamento a gente enxerga, a gente sabe disso, não influencia a política pública, com a seriedade que deveria, mas isso está evidente, mas a poluição não está, eu vou tentar falar alguma coisa que eu sei sobre a questão da fauna sobre isso, o aumento da ocorrência de doenças, a introdução de espécies exóticas, o javali está chegando na Amazônia, e o javali nada mais é do que a forma nativa do corpo doméstico, e as mudanças climáticas, que na verdade são a poluição atmosférica, são o resultado da poluição atmosférica, parece que a gente se esquece disso, então, com relação à cobertura vegetal, a gente pode observar no mapa dessas duas áreas, eu não lembro quem foi que produziu esses mapas, a Andréa, a Lívia, ok? Então a gente vê o que? Um padrão de fragmentação já consolidado, isso tem implicações muito sérias, principalmente do ponto de vista da fauna, porque você tem um efeito de borda amplificado, as bordas dos fragmentos elas têm um impacto severo por uma série de fatores e isso diminui a capacidade de suporte dos fragmentos, os fragmentos eles têm uma capacidade muito limitada de suportar a fauna, a megafauna, animais de grande porte não mantêm populações viáveis nesses fragmentos, e esses fragmentos eles estão acessíveis aos caçadores, se você tem um grande bloco de floresta o caçador dificilmente um caçador ele passa mais de um dia caçando, normalmente ele tem um padrão de caça que envolve sair da sua casa avançar na floresta a um raio de no máximo 5 quilômetros da sua casa isso pode ser amplificado com uma rabeta pode ser amplificado com um motor de polpa pode ser amplificado com uma moto ou uma bicicleta certo? e isso a gente tem que levar em consideração mas via de regra é um padrão de caça de central place o caçador vai sai e volta o raio é normalmente de 5 quilômetros isso faz com que uma grande extensão de mata tenha o seu interior inacessível aos caçadores e aí você tem um modelo de fonte subidouro você tem as áreas subidouro que são as áreas de acesso na borda e tem as áreas fontes que estão lá dentro onde a caça não ocorre e por uma dinâmica de fonte subidouro essa área interna ela vai repovoar a área onde a caça acontece e aqui a gente não tem mais nada disso nesses fragmentos na maioria desses fragmentos aqui você não tem mais isso você só tem área subidouro e isso tem implicações sérias para a sustentabilidade do uso da fauna duas coisas muito importantes o modelo de parques no papel ele está com seus dias contados isso acabou ou a gente protege os nossos parques os nossos parques nacionais as reservas biológicas as estações ecológicas as reservas extrativistas e as terras inquistas ou acabou isso funcionava muito bem para segurar o desmatamento para a especulação imobiliária aquela coisa de você desmatar jogar capim de um avião jogar meia dúzia de cabeças de gado e dizer que aquilo é seu isso acabou agora a pressão é sobre a madeira ninguém mais está querendo quer dizer ninguém não mas o padrão hoje de destruição das nossas florestas e dessas áreas das áreas originais dos parques nacionais tem foco na madeira hoje em dia a madeira não é mais o valor da madeira não é mais metro cúbico o valor da madeira é por quilo é um módulo um pê é isso que eles querem não querem mais a terra isso aí é um padrão que está mudando claro que ainda existe o desmatamento da espécie de percolação mas a gente tem ao longo dos últimos 20 anos uma mudança nessa dinâmica então parque no papel não é um modelo que funciona mais ou protege ou vai tudo para o ralo certo e um exemplo é o coitado do gurupi reserva biológica do gurupi que hoje está com quase 40% levado a farelo e a Amazônia maranhense um dos últimos fragmentos de Amazônia maranhense completamente indo pelo ralo sem que se consiga fazer nada ou então sem que se tenha uma vontade política efetiva de fazer alguma coisa porque é um município só as bandeireiras estão todas em Curitiba todo mundo sabe para onde vai essa madeira então por que que não consegue de quem é o Maranhão olha com relação com relação a pois é primeiramente e segundamente então isso aqui gente olha é a bacia do Xingu certo o rio mais protegido da Amazônia do ponto de vista de unidades de conservação em terras indígenas um bloco de 30 milhões de hectares protegidos certo a gente tem aqui nas cabeceiras do Xingu só desmatamento está tudo desmatado aqui aqui começa o parque de lino do Xingu esse trabalho da Marina um doutorado defendido há um mês atrás está certo o professor Marcelo foi colaborador nesse projeto é basicamente mais um orientador do trabalho da Marina certo a Marina coletou tracajás tartarucas de água doce certo ela coletou nas cabeceiras coletou no rio Zindonfriso a nossa área que a gente tinha a ilusão que seria a nossa área controle né e aqui Altamira e Volta Grande do Xingu tá nenhum dos animais amostrados em todas essas áreas estava livre de contaminação por agrotóxicos e por mercúrio certo a área de maior nível de contaminação por agrotóxico era a nossa área controle o rio Zindonfriso coitado da gente certo as áreas aqui o nível de contaminação de mercúrio aqui chega a 100 vezes o que seria o máximo permitido se a gente estivesse falando de carne de frango 100 vezes e o tracajá é um herbívoro então vocês imaginem o nível de contaminação do trairão ou então do tupunaré que são os peixes mais consumidos no verão nessas áreas aí eu estou falando de um nível de contaminação mais de 100 vezes acima do que a ONU e a FAO recomendariam isso hoje no Xingu um dos rios mais protegidos da Amazônia certo próximo slide por favor ah escurei certo esse trabalho mostra os efeitos sinergicos entre fragmentação e caça uma coisa que eu já falei então eu vou passar certo desmistificando essa questão do manejo de fauna a gente tem diversas experiências bem sucedidas de manejo comunitário dos recursos faunísticos desde que haja empoderamento né um exemplo disso aí é um manejo no Piracuí um manejo de lagos no Paço Amazonas e no Mamirauá quando isso começou isso começou quando esses lagos começaram a ser arrasados pela em função dos incentivos para a pesca comercial incentivo para a compra de rede a entrada das redes sintéticas das caixas de isoporto um incentivo para a aquisição de motores então as frotas de Belém de Santarém de Tefé de Manaus começaram a acessar os lagos das comunidades e passar a ter fatos que deixavam esses lagos sem peixe nem para comer né ora a legislação está a favor deles está falando das águas subindicionais todo mundo tem acesso todo mundo pode pescar e os comunitários decidiram que não 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 o lago é nosso o lago é nosso e é guerra e a gente vai defender e morreu muita gente nessa história muita gente né agora esse processo não conseguiu ser segurado a legislação teve que ser modificada hoje você tem instrução normativa para conto de pesca né você não pode impedir pescador de fora de pescar mas o pescador de fora tem que fazer sua parte algumas comunidades resolveram isso simplesmente colocando olha você quer pescar você tem que dar um turno aqui de vigia de lagos uma vez por semana alguém vai vir da cidade fazer isso? não vai então tem vários mecanismos para você excluir quem não está disposto a contribuir para a proteção dos lagos diversos mecanismos existem eu dei um exemplo que é a questão da vigia né o manejo de jacaé também avançou mas tem que cargar os legais o manejo de quelônios a gente tem um estudo eu vou mostrar um pouco no próximo slide né sobre uma experiência bem sucedida no manejo de quelônios tá mas existem cargalos legais para o manejo de fauna é preciso regulamentar o manejo de fauna e aqui eu vou mencionar eu tenho 30 segundos certo então isso aqui é a lei de proteção da fauna né colocando aí que a fauna é proibida mas que o governo pode permitir dependendo das peculiaridades tá lei de proteção da fauna certo a utilização pode ser feita quando perdão tá o governo pode emitir uma licença para o manejo de fauna tá não é crise artigo 37 em estado de necessidade o que é estado de necessidade isso não pode ficar na mão de um fiscal que está lá na frente e que recebe uma orientação de autuar e pronto acabou isso aqui é uma decisão do juiz ou de delegado a função do fiscal é autuar é esse o treinamento que o fiscal recebe ele quer mostrar serviço mas quem tem que pagar o papo não pode ser o ribeirinho o caçador que está caçando para comer certo então a gente tem um outro elemento jurídico que o fiscal não conhece ele não recebe essa ele nem isso aqui nem passa pela durante o curso de fiscal a lei que garante o direito das populações tradicionais tá o sistema nacional de segurança alimentar eu não tenho tempo para detalhar o sistema nacional de segurança alimentar também falando dessa questão do direito das populações indígenas quilombolas e tradicionais o acesso aos recursos naturais dos seus territórios e isso inclui obviamente a fauna todo esse aparato jurídico entra nessa questão a gente fez recentemente uma revisão e enviou para a diretoria do IBAMA e para o Ministério Público certo porque chega desse negócio de Ribeirinho ter seu direito tolhido para fiscal mostrar serviço chega disso né e por último um exemplo nosso do manejo dessa região de lagos onde os quelones pegaram calona no manejo bem sucedido de lagos de pesca e nos lagos a gente mostrou nesse estudo o mestrado dessa jovem simpática que hoje é professora da UFOP esse foi o mestrado dela e ela mostrou que nessa região os lagos protegidos tem uma biomassa de quelones 10 vezes maior do que os lagos não protegidos e tem um número maior de fêmeas e as fêmeas também são maiores e é isso que interessa fêmeas grandes com muitos ovos para serem manejados muito obrigado pela intenção pelas considerações um pouco sem base na forma da região que eu realmente eu não conheço obrigado a oportunidade um abraço muito obrigado que agradeço o professor Torej dando continuidade a convida agora para a professora Regina Oliveira da Silva também do museu Emílio Guilherme para continuar esse painel que está tão interessante bom dia a todos eu não vou repetir o primeiro verdadeiramente porque já está nos nossos corações mentes e desejos obrigada pelo convite João Bruno que eu conheci o Parcísio o Lucivaldo que foi um colega de uma UNB e o Parcísio foi um colega de um curso que a gente fez aqui no Parcísio bom e o que eu trabalho aqui no museu meu nome é Regina Oliveira já falou sou pesquisadora com populações tradicionais e atuo também com a criação de áreas protegidas então vou vender meu texto também já ouvimos aqui a flora a importância das florestas a flora como um todo a fauna correspondendo a todos os bichinhos não só aqueles que a gente come mas aqueles também que nos culturam escarrapados escarrapando a vida fazem parte da floresta e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a criação de áreas protegidas não somente da conservação então vamos lá pergunta eu gostei de vir porque é um desafio para a gente eu também não atuo na região nem de Bacarena nem de Abaeté Abaeté eu conheço um pouquinho mais porque a gente fazia um trabalho com açaí então acompanhar os extrativistas até a comercialização na região de Abaeté pode ver bom aqui um panorama do que era em 2006 antes a flora que é uma fauna da distribuição das florestas no planeta de 2006 para cá 10 anos já encolheu um tanto e para a gente ter uma ideia ainda que vemos aqui a nossa região Brasil região tropical do Rio e do Rio a floresta tropical na nossa área pode ver bom e aí o que é floresta se você jogar lá na internet mais ou menos mais 800 conceitos diferentes de florestas da faula do mundo da UCM dos governos das instituições de pesquisas de grupos de pesquisamentos e aí a gente vê que só aqui no país nós temos diferentes tipos de florestas você tem serrada você tem catinha você tem mata abriântica você tem campo você tem savana você tem floresta tropical subtropical floresta equatorial de altitude floresta faixa floresta subbosque macro bosque cantinho moita não vai moita não vai floresta pode ver tá para bom mas o conceito que a gente pode assim dando um texto mais de fácil compreensão é o sistema natural com arbólias diversas espécies a gente viu aqui no trabalho do professor Gracialga as diferentes espécies encontradas arbusto herbáceas que são as mais baixinhas em geral as herbáceas a gente utiliza muitas vezes para remédio com sua raiz diferentes espécies com animais formando uma estrutura complexa então você tem numa floresta água animais árvores arbôs diferentes tamanhos solo plantas então você também fala mato bosque capoeira selva é mais ou menos como as populações chamam as florentes vai bom tem importância muita comunidade ecologicamente por conta da conservação da biodiversidade do serviço ambiental de carbono de bem-estar de oxigênio você tem uma respiração melhor o água ficar mais rindo você tem florestas nativas como fonte de diversidade biológica de biodiversidade você tem variedade de organismos vivos que podem ser também utilizados de forma econômica e também para as mudanças climáticas proteção dos solos e os recursos hídricos fundamentais florestas e a água estão muito ligadas dilatamente ligadas pode ver mas aqui algumas imagens uma floresta da faíba esse aqui é o açaí quase plantado na região de Santarém aqui não é uma floresta mas uma manejada um quintal agroecológico e as pessoas vão modificando esse ambiente vão utilizando esse ambiente da maneira do seu conhecimento principalmente de populações tradicionais que modificam os ambientes que vivem mas que mantêm a diversidade uma riqueza grande de espécies florestas como você tem aqui aqui é uma região de uma floresta de cerrado aqui na Amazônia nós temos um encrado de cerrado de manchalé então você tem uma parte de floresta você tem escutinho você tem campo paisagens diferentes mas as florestas as atividades elas têm relação estreita com as populações com os povos tradicionais com as populações indígenas com o pequeno produtor crujo não agrereiro pra caça estão associadas também aos rituais a folclore a cultura das populações principalmente na nossa região então você pode fazer usar a floresta para fazer vassouras cestos te curtirando os cipóis também pode ir você tem babassu você tem casa você tem palha você pode ter a floresta como remédios que a gente vê no mercado então a riqueza e a biodiversidade desses ambientes também nos trazem bem-estar promovem a população a sociedade remédios saúde bem-estar cuidados pode ir e o que a gente faz para conservar floresta para proteger floresta o mundo inteiro aprendeu ao longo do tempo e aí eu estou falando dentro do tempo mesmo porque se a gente for lembrar dos filmes que a gente assiste se você for pensar um pouquinho nas aulas de história muito antes de Cabral já tinha gente morando na Amazônia o Juca já falou isso não vou repetir mas se você também se você for pensar aqui na Europa como é que era só tem floresta aqui lá a gente tirava imagina era muito frio tinha muita floresta e fazia o que com as pônias ninguém sabia fazer construção não é então as florestas eram o alvo para a manutenção dessas populações fazia o carvão fazia os navios construia suas casas se aquecia e as florestas foram sendo dizimadas e qual é a estratégia para a conservação hoje a estratégia mundial utilizada é a criação de áreas protegidas e áreas protegidas para a UCM que é a Organização Mundial de Conservação da Natureza é uma área que tem limites geográficos ela é reconhecida tem tudo de manejo de gestão de conservação de serviços ecossistêmicos valores culturais etc e a gente tem uma uma convenção mundial que é a CDB chamar pessoa para direita a CDB que é a Convenção da Diversidade Biológica que traz para a gente desde 92 e aí fazendo rapidamente aqui um histórico dessa ideia de conservação além do que a gente percebeu o planetinha viu o povo percebeu que o planetinha estava ficando doente porque começaram a subir as florestas mais poluição degradação menos comida e houve então a necessidade de se pensar de que havia de conservar o ambiente o ambiente não é só a floresta os rios as montanhas o ar a fauna então a gente se reuniu em 1972 o primeiro encontro mundial para debater a conservação na década de 70 o planeta viveu uma crise energética que afetou o mundo inteiro que foi a crise do petróleo depois começaram então a surgir ideias de resgatar de proteger alguns espaços onde havia natureza e depois a gente se encontrou de novo 20 anos depois em 92 que é a famosa Rio 92 a Eco 92 imagino que alguns de vocês ou alguns muitos de vocês já tem ouvido falar e durante esse evento 186 países assinaram o documento da convenção da diversidade biológica ou da biodiversidade quis definir a área protegida significando geograficamente uma área destinada ao regulamentar e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação e aí a gente já está usando a palavra conservação porque antes a gente falava vamos preservar vamos preservar vamos preservar não pode mexer não, tem gente morando tem gente usando esses lugares tem gente que sabe como usar a floresta eles manejam as populações manejam elas usam adequadamente esses recursos naturais então a palavra é conservação de recursos naturais e a CBB assinada por 186 países trouxe um debate para o planeta que era de conservação vamos conservar vamos olhar as florestas mas tem gente morando opa que bom para alguns ai que horror para muitos outros tem gente tirar as pessoas o homem detona o ambiente o homem destrói a gente é mal é bem assim não é? é bem assim o mal tem outra configuração pode ir e biodiversidade implica em ser o que? o que é biodiversidade? ainda mais quem sabe o que é biodiversidade? vamos já ouvir falar essa palavra biodiversidade não é? possível ou não? sim o que é biodiversidade? só pra lá fala aí não? ninguém? essa risca? gente é biodiversidade já faz a tudo sabe já acabou de tomar chovete está passando um cabelo como os alunos está 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 vestindo está usando está comendo né? variedade de vida no sentido da palavra mas a diversidade as espécies que a gente usa que a gente consome também ele trouxe essa imagem aqui que eu acho muito linda bem significativa em 2010 foi o ano internacional da biodiversidade e esse menino fez esse desenho e ganhou o prêmio da Unesco ao desenhar esse essa onça né? com o imaginário dele de população de uma região amazônica né? e se vocês olharem com atenção vão ver que está ali no mundo né? eu acho lindo assim por muitos anos deu uma ideia de para a vida foi a capa do meu era como se chama aquela área de trabalho? eu acho linda essa vamos lá bom então o conceito de biodiversidade também é um conceito que está nas legislações né? a variabilidade de organismos vivos de ecossistemas marinhos terrestres aquáticos um complexo ecológico palavra difícil complexo ecológico onde reúnem muitos sistemas sistemas aquáticos sistemas marinhos sistemas marinhos de água doce o mar né? e vamos lá e dentro desses sistemas você tem muitas espécies né? e formam os ecossistemas que a gente chama pode ir bom aqui eu é porque assim a gente tem muita muita implicância com questões em relação à conservação na floresta o que é conservar a floresta é só unidade de conservação será que só desse jeito ou tem outras formas de conservação de floresta a gente chama muito inteiro só áreas protegidas no Brasil a gente chama unidade de conservação na região que vocês estão Barcaena e Abaité a professora mostrou a unidade de conservação que está proposta municipal que está proposta para até Barcaena não tem nenhuma e aí eu trouxe aqui essa imagem que está faltando algumas áreas protegidas porque aqui está trazendo terra indígena as unidades de conservação as florestas nacionais as unidades de uso sustentável e terras militares mas área protegida implica também territórios que não moram implica também em assentamentos toda área protegida é um território criado juridicamente de forma letal não é somente unidades de conservação as unidades de conservação são áreas protegidas mas nem toda área protegida é unidade de conservação e na região de Abaité e de Barcaena então dá e aí dessa confusão toda eu tentei responder a pergunta do documento que a gente recebeu como garantir a convivência entre indústria e populações tradicionais locais crombolas conservar diversidade manter florestas recursos hídricos no ambiente amazônico presente em Barcaena a vermanha quase arranquei os cabelos de ele essa pergunta desafio depois falar moleza de responder mas o que é isso mas o que precisa o que precisa de saber para garantir isso já tem isso olha aí bom aí eu falei ah fácil identificando e caracterizando os grupos de interesse para lá no documento que vocês mandaram para já promover o diálogo entre as partes acho que está começando já devem ter vários outros eventos situações que acontecem o IAB promove muitos debates na região opa então tem uma questão mais sendo respondida tem situações pertinentes tem vários PECs TACs o senhor mandou vários para a gente outros não é? fortalecer o movimento social está rolando parte mas está né? garantir programas e projetos aos estativistas pequenos produtores pescadores não sei o nível de quantos tem mas alguns já existem porque eu acompanhei uma dissertação na UEPA de um alunete lá que trabalha no domínio de sinais então tem projetos mas alguma coisa acontece que esse negócio ali não está indo para frente criando novas áreas protegidas será que essa é uma forma? bom as unidades de conservação são exemplos é possível então compartilhar desenvolvimento econômico e conservação ambiental será que é por aí que a gente tem que ir que outras áreas protegidas aí a gente fez um lapinha vai esse mapa que a gente gerou aqui no museu porque como eu não conhecia a área vamos lá o que tem? áreas florestais deixamos a paciência do Tarcísio do João pedindo as informações básicas para a gente poder construir o mapa veja bem então obrigado eu de acordo Tá vendo? Então, olha, a Barcarena, a Baeté, todas essas áreas aqui, ó, são áreas protegidas. São territórios quilombolas, assentamentos, limites municipais. Então, aqui a gente tem um terra de quilombo, aqui, são pouquinhos, e aqui são assentamentos grandes nessas ilhas, nessa região. E aqui, em cima do Terra Clássico, que fez essa classificação da vegetação, que a professora já mostrou, olha, a gente tem muita área que era dada vegetação secundária, né, na região, pouca floresta, ou floresta de vaso, né. Então, se for pensar em criação de unidade, o que que faria? Será que é melhor formar de protegidas a gente tá tendo? Como é que cria unidade? Bom, então, identificando, volta, aqui, como é que cria unidade de conservação, se é isso que a gente quer fazer? A gente tem a legislação maior que a SNUC, todo mundo conhece, eu já ouvi falar, não é? Podem ser também feitas no âmbito municipal. Ah, mas o município precisa ter sistema? Não. Precisa ter sistema estadual, não, porque até hoje o Pará tomou em Anacar, esse estado, de fazer o sistema estadual de áreas protegidas de unidade de conservação. É um atraso que a gente tem de proteção, não é à toa que houve lá na Câmara a redução das áreas protegidas no Pará, o Jalanchi, né, e a região lá foram dois partes reduzidas, que traem a remédia do que o Juca trouxe para a gente. Bom, então, permite a criação de unidades possibilitar uma intenção da qualidade do ar, sol e recursos hídricos. Permite incremento de atividades relacionadas ao turismo ecológico, geração de emprego e renda. Bom, alguns exemplos das atividades que a gente faz nas comunidades para a criação de áreas protegidas. Um minuto, vou abrir. Aí, bom, a gente trabalha com diagnósticos socioambientais em comunidades. As comunidades solicitam, fazem encaminhamento, nesse caso, para as áreas federais, a criação dessas áreas protegidas, nesse caso, unidade de conservação de uso sustentável, aí, reserva extrativista. Como é que elas são criadas, não é? Bom, em 2010, o LMA montou, divulga, está lá no site, um roteiro para os municípios criarem as suas unidades de conservação. Você sabe aqui, já, que tem unidade de conservação de proteção integral, que aí você não pode mexer muito, que são dessas categorias, mas de uso sustentável. Permite população e uso dos recursos naturais de formas, claro, sustentáveis, com desenvolvimento de projetos. Aqui, há alguns exemplos do que a gente atua também nas comunidades, porque elas têm que ser protagonistas desse processo. Elas mostram para a gente exatamente o que acontece nas suas comunidades com políticas públicas. A maioria das unidades municipais podem ser criadas por decreto do prefeito. E, para isso, tem um trabalho a ser feito. Aqui, a gente trabalhando nas comunidades com os mapas de uso. Primeiro de tudo, estudo técnico não é obrigatório você fazer em função das instruções normativas que o MMA já existe. Você pode criar, ter os estudos técnicos a partir do que já existe de informação. Pelo visto, nem tanta coisa, não é? Já detonado para cada uma lá. E esses estudos técnicos podem ser feitos pela própria secretaria, ONGs, consultores, institutos de pesquisa, apoio geral. Aqui, olha, um dos mapas que a gente gera para entender o uso dos recursos pelas populações. Então, a cada pontinho, cada desenho, é um recurso natural utilizado e onde a comunidade retira esse recurso natural para a sua manutenção. Faz consulta pública. Eu imagino que esse processo eu achei estranho lá, porque está fazendo decreto e plano de manejo ao mesmo tempo. Mas é diferente. Então, é a área que faz consulta pública, vai às comunidades, abre o processo e aí faz toda a avaliação da demanda, os estudos, define a categoria. Isso é o mais importante. Qual é a categoria de unidade de conservação que eu quero no meu lugar? Ou que categoria de área protegida? É um assentamento? É terra de quilombo? É unidade de conservação? Faz consulta aos órgãos públicos, né? Para o INCRA, principalmente, porque é terra. E aqui a gente sabe que tem muito problema. Cheio de dono, né? Não sei, Barca Arena é cheio de dono também? É, deve ser, não é? Mas são poucos donos. Ou mais cheio da matéria. Ou mais cheio da matéria. Mas tem. A avaliação do ato e aí vai assinar esse ato de criação. Vamos pôr. E, bom, rapidamente, você quer criar um andor de conservação? Então, você vai abrir um processo para identificar uma demanda. Vai avaliar essa demanda. Vai analisar esses estudos técnicos. Caracterização biológica, física e socioeconômica. Vai definir a categoria e o limite. Vai fazer consulta aos órgãos institucionais. Vai fazer uma consulta pública. A consulta pública não é deliberativa, viu, gente? Ela pode ser... É só consultiva, mas as pessoas mandam as suas propostas para o órgão municipal. Analisa a elaboração da nota técnica. Faz o mapa final proposto para a área. Elabora o parecer técnico, né? Acompanhado de minuta, ofício, disposição de motivos. Elabora o parecer jurídico. Assina e sejam felizes com as suas unidades de conservação. Resumindo rápido. Aplausos. 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 Então, não é conflitivo com o espírito industrial. E aí, a gente parou a guerra sem turma. O único lugar que não existe péssimo no Brasil foi graças a uma honra, a fundação da cidade de São Paulo Atlântico. A gente tem orgulho de ter isso no público. Isso é um pouco do Pia Biru que eu estou colocando, mas no seguinte sentido. Dá para fazer acordo de pesca, sim. A gente encurraria na frente, basicamente, de vocês. A gente trabalhou com 1.500 famílias e 28 comunidades. De baixo para cima. Não é acordo de pesca, de decreto. Decreto é a última coisa. E outra coisa, dá para trabalhar com crianças. Nós temos trabalhado nos últimos três anos, tem 650 municípios da Amazônia, apoiando o NICEF. E, junto com o Criança Esperança, sempre a gente captando recursos. Não é que o recurso cair do céu, é captando conjuntamente. Dá para fazer educação ambiental. Nós trabalhamos com abelhas nativas. Não existe açaí sem polinizador, sem abelha. Não existe florestas sem bicho, como a gente viu agora. Então, isso é um pouco. E trabalhamos com o INCRA. Infelizmente, o INCRA deixou de pagar. E todos os projetos do INCRA foram suspensos. Nós estávamos trabalhando ali nas redes de Belém. Em Abaité tem assentamentos. Em Vacaíla também. Acho que tem mais duas mil famílias. Não tem número de círculo aqui na região. Enfim, eu quero dizer que existem vários mecanismos. com a sociedade civil organizada, os homens, o IEB trabalhando junto com ele, no Marajó, que é possível fazer alguma coisa. Próximo, vamos lá. Então, o que a gente está falando? E para concluir um pouco o nosso trabalho, que a gente falou agora a pouco. Porque a gente tem que considerar tudo junto. Terras que não bolas, assentamentos, agroestrativistas, outros pais que estão criados, outros que precisam ser criados. Nós estamos falando sobre uma questão fundiária. Basicamente, o nosso problema em Barcaíla, o problema original, é um problema fundiário. Então, essa é a questão mais relevante. Obviamente, e também estamos falando da água. Quando a gente fala floresta, a Regina, a Graciela, o Mostrado, não existe floresta sem a água. E a gente está esquecendo de um componente fundamental, a lei pública, a Agência Nacional de Água. Enfim, os órgãos relacionados à água, o Ministério do Ambiente relacionado à água, e outros ministérios que trabalham com isso, e secretarias que trabalham com isso. Então, na verdade, não dá para separar essas questões. Então, próximo, por favor. Esses mapas mostram uma deficiência que nós temos hoje. E, para mim, é a coisa mais urgente. Nós precisamos de um único mapa que mostre tudo. Por isso que eu coloquei aquelas questões anteriores. mostrem áreas de risco de poluição, como foi mostrado ontem, áreas de acidentes, áreas quilombolas, atuais e propostas, áreas, não áreas indígenas aqui, mas áreas das populações tradicionais, os assentamentos administrativistas, que têm potencial para ser. Enfim, a gente tem que pôr tudo num mapa só. Acreditem vocês que há uns cinco anos a gente pôs tudo num mapa só, e a Secretaria de Meio Ambiente tinha criado o Parque Estadual Characupo do Marajó, dentro de um assentamento. Os órgãos têm que se conversar. Eu não consigo entender como os órgãos não se conversam. E não existe um único mapa. Todos os mapas que nós estamos vendo aqui foram fornecidos por instituições de pesquisa. Então, o Tarcísio conheceu, o Teuto conheceu, o André do IMP, que fez o trabalho com a Embrapa. Então, vamos passar alguns rapidamente. Esses números não estão corretos, são números que estão no site. Mas, às vezes, o site não está atualizado. Eu sei que tem mais, tá? Vocês também sabem, mas é um número que está disponível. Então, esse é um outro problema. A gente precisa ter um mapa atualizado. O próximo, por favor. O que é que eu passo aqui? É o terceiro que faz? É o último. Então, eu vou passar rapidamente alguns mapas, tá? Então, a situação... Deixa eu voltar, desculpe. Então, nós temos os assentamentos agustrativistas. Aqui estão juntos os dois municípios, tá? Agora, essa ilha toda, a gente sabe que poderia ser assentamento agustrativista. Isso aqui é o que está no mapa. A gente sabe que não está correto. Os territórios quilombolas existem pretensões também. Por que para uma empresa, para um outro órgão, o território precisa ser dado? A empresa não tem decisão sobre isso. Isso é uma questão do Estado, que antecede ao distrito industrial. Então, essa é a questão mais importante. Tem sítios arqueológicos. A gente não falou aqui, mas Barca Arena, em função dos empreendimentos, houve uma série de pesquisas, né? E eu vou passar um mapa. Não dá para enxergar, obviamente. Mas esses pequenos pontinhos são sítios arqueológicos. Alguns relevantes, outros poucos relevantes. A maior parte, eu diria, totalidade dos protegidos. Precisando faltar, precisando proceder ao IFAM, o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, precisando executar ações. As próprias empresas, eu sei que apoiaram. Tem áreas dentro de áreas de empresas. Então, é um assunto importante, tão importante quanto as outras questões. Que precisa ser relevado. Inclusive, muitas unidades de conservação desse país protegem sítios arqueológicos, protegem monumentos culturais, protegem obras arquitetônicas. Enfim, a gente não pode pensar só apenas na árvore. Bom, esses mapas foram produzidos, então, pela Embrapa e a partir do Terra Clássica, junto com o INPE. E mostram que já foi bastante mostrado aqui a gravíssima situação do desmatamento. Eu não vou repetir o que foi falado, mas ele vai ajudar a gente a pensar um pouco mais para frente. Nós trabalhando nessas ilhas aqui, a gente esquece, às vezes, estando em Belém, tem 20 mil famílias que moram no entorno. E nós estamos trabalhando num projeto que as famílias gastam 400 reais por mês para tomar água. Então, isso é uma precariedade tão grande, porque a água não dá para beber, dá para lavar a roupa. Então, são questões que têm que ser consideradas nesse processo. Qual é a situação atual? Os territórios que não bolas e assentamentos administrativistas, pelo número de problemas que isso está gerando, é um assunto incompleto. Isso é urgente ser constitucional, isso não tem discussão. Então, tem que ser executado. O zonamento ecológico e econômico não existe, a nível estadual, muito superficial, nunca foi executado, e a nível municipal não existe. Existe um estudo da Embrava, que a gente vê, mais sob solos. As unidades de conservação públicas, a gente solicitou para a Secretaria do Meio Ambiente de Barca Arena, informações, ouvimos que havia, não sei se é alguém da Secretaria aqui, ouvimos que havia um parque recém-criado, e municipal, mais na área municipal, mas eu não tenho informações sobre ele, não posso nem comentar. Mas, depois, se alguém quiser falar sobre isso, a nível estadual e federal não existe. Barca Arena, basicamente, principalmente na área do entorno, das vases, é a área federal. Por que nunca se criou unidades de conservação federal? É uma pergunta que fica no ar aqui, não sei se alguém aqui disse aqui, ou de outro órgão federal, mas essa é uma pergunta. E por que não tem corredor ecológico? A gente, às vezes, pensa nas unidades, mas elas são fragmentos do território. E a gente tem que olhar os fluxos, né? E também, a gente falou um pouco aqui sobre espécies ameaçadas. Esse estado é um dos poucos do país que tem uma lista do estado. Inclusive, o PMU faz parte da comissão recentemente reativada. E nós temos um problema muito sério na região, que é espécies invasoras. Aquele camarão da Malásia, que foi solto em Coruçada, já está no alto do rio Canaticua, 20 horas de barco lá no Marajó. E água doce, muito doce. Então, tem espécies que são as espécies visíveis. As invisíveis, que são os problemas, as cracas marinhas, os navios trazem. Então, nós não temos nenhum plano para o controle de espécies invasoras. Tem um tipo de monitoramento. Para mim, essa é a coisa mais grave, que a gente vê que afeta corais de outras regiões, mas é tão invisível quanto a poluição. É a poluição biológica, vamos dizer assim. Não deixa de ser uma poluição biológica. E a professora Gracialda já comentou, não temos nenhuma unidade de conservação protegendo o Miriti. Não temos nenhuma legislação específica do Miriti, como existe para o Babassum. Haveria que ter aqui para o Estado, porque é uma questão, pode ser municipal, Maranhão. Há leis principais que proíbem o corte do Babassum, mesmo numa área privada. A gente tem que trabalhar para isso. Senão, o símbolo de Abaitetuba vai virar uma coisa de plástico. Porque o próprio manejo não está sendo rolhado. Depois é o seguinte, quem acha que está ganhando dinheiro para sair, daqui a 20 anos não vai ganhar. Porque está matando todos os polinizadores. Ao destruir. A gente trabalha com a Belenativas há 10 anos. E os, não como pesquisadores, o manejo. E os pesquisadores da Embrapa estão mostrando claramente. Se apareceram os polinizadores, a produção vai cair lá embaixo. Então, o PDDU de Barcarena, que eu dei uma estudada rapidamente, parece que foi um processo, vocês conhecem melhor que eu, um processo razoavelmente participativo, ele levanta algumas informações. Eu não vi nada sobre a Abaitetuba. Então, pode ter, vocês me desculpem, eu não pude analisar. Existe uma lei municipal em votação na Câmara, que eu não recebi, não tive também como dar uma olhada inicial. Nós estamos disponíveis para depois avaliar um pouco melhor isso. Mas o PDDU de Barcarena, as letras em verde, mostram um pouco isso. Ele reitera a regia, sistematicamente, que precisa criar uma unidade de conservação. Eu vou ler só algumas frases. Então, ele fala assim, de cima, ele sempre vai no nível macro, no nível mais detalhado. As áreas de interesse ambiental localizadas no período de proteção aos mananciais. Não tem nada em Barcarena, nem em Abaitetuba, protegendo o manancial. É isso que a gente tem que trabalhar. O que vocês ontem clamaram aqui, precisa primeiro criar as unidades, senão não tem nem como proteger. Está na lei, o município, o PDDU, que foi aprovado no passado. Proteger as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, as áreas de proteção aos mananciais e a biodiversidade, ampliando e requalificando as áreas verdes e a paisagem. Está tudo escrito. Possibilitar o isolamento econômico ecológico. Garantir a preservação da biodiversidade e do patrimônio natural, contribuindo com o seu conhecimento científico. Garantir o aproveitamento dos recursos naturais de forma ecologicamente equilibrada, visando a reivindicação da pobreza, redução das desigualdades. Estabelecer espaços naturais protegidos e controlar o uso e a ocupação das áreas de preservação permanente. Prover a manutenção das áreas permeáveis do território, do município. Aliás, metade do município está dentro da água. A gente esquece, a gente não falou isso, mas o que sobrou está dentro da água. Está com o pé na água. Está na maré. Na verdade, o município está dentro da maré. O que sobrou está na maré. E promover a manutenção de áreas permeáveis, que é a maioria do município que sobrou, e a implantação de áreas verdes em áreas públicas e privadas. Tudo isso está com o PDDU. Ampliar o número de áreas verdes por meio de projetos envolvidos em parceria com a sociedade, com as associações locais, as ONGs, como o IEV, que são o nosso exemplo, os ONGs. Estabelecer parceria do setor público, privado e terceiro setor. As empresas podem criar. Eu ajudei várias empresas a criar parques. Um parque, inclusive, na Serra do Mar, que é o Parque das Negrinas. Hoje é um exemplo que vocês devem procurar depois. O Parque das Negrinas. Que é um exemplo de ecoturismo, de apoio a comunidades, enfim. E a criação, manutenção de áreas, unidades, conservação. Tudo o que a Regina falou está na lei de vocês. E não é só executar a lei. É só fazer as conferências municipais. Eu não vejo conferências municipais se foram feitas. Se tem reuniões dos conselhos, parece que houve. Deus, desculpe, dos municipais, não do estadual. Se houve e não está acessível na internet, a gente tem que tornar acessível essas informações. Então, o PDDU de Bate Arena está bem claro. A incorporação de áreas, às vezes, significativas, particulares. O município pode desapropriar áreas, achar de relevante interesse. Ou pode fazer acordo com o proprietário, pode trocar áreas, enfim. Tem vários caminhos para isso. Não é um único caminho. Isso não é só obrigação da União ou do Estado. Tem áreas da União que o município pode negociar com a União e fazer uma unidade de conservação. Isso é perfeitamente legal. O Museu Gild está em uma área do Estado. Ele é uma unidade federal. Então, tem vários tipos de acordo possíveis, que a gente pode, com um pouquinho de criatividade, trabalhar. Então, a gente precisa fazer isso. Mapear as áreas mesmo no município. E aí, eu não vou seguir agora, porque Belém tem um mapa... Belém não é exemplo para muita coisa, não. A gente até participa do Conselho Municipal de Meio Oriente. A gente, infelizmente, tem poucos exemplos aqui. Belém não está conseguindo trabalhar os mananciais. Mas, pelo menos, Belém fez recentemente, eu fiz aqui mais um exemplo, um mapa das áreas verdes. Verde não quer dizer muita coisa. Não quer dizer protegido. Mas são as áreas com potencial para proteção. A gente precisa começar por essa lição de casa. O nosso BABAR é fazer um mapa das áreas com potencial de proteção. E, para isso, a gente que é homem só vive de editais, não tem recurso garantido, não tem salário garantido. Eu faço isso há 30 anos, sobrevivi a isso tudo, todas essas crises. E, na verdade, nós temos que pensar como homem, sejamos municípios, estados, federação. E montar um plano estratégico de captação de recursos. E esse plano, se tem fundo municipal, tem que fazer funcionar. Se não, vamos fazer o que já foi falado aqui bastante, os fundos locais, fundos de investimento. Podemos usar recursos até do próprio MPF. Temos o fundo DEMA, que é um exemplo. Lá em Jurutia, uma empresa criou algo, criou o fundo Jurutia Sustentável. E tem vários exemplos aí. Podemos usar daques, recursos de daques, enfim. E parcerias com os terceiros setores da universidade, que têm essa informação. E as propostas que a gente põe na mesa para discutir são essas. Consolidar um programa de conservação por município, também, para a região. Eu acho que nós temos que falar também sobre a região metropolitana de Belém. A Baixinha do Urbano faz parte, mas os outros, como o Barca Arena faz. E colaborar o mapa único. Essa é a primeira lição de casa. Segundo a lição de casa, é com o INCRA. Toda a nossa base do problema é fundiária. E é o INCRA, não é o ITEPA. Claro que deve ter algumas áreas do ITEPA. Ontem a pesquisadora mostrou o mapa do ITEPA, mas são áreas federais. Então, a gente queira ou não, é com o INCRA a conversa. O INCRA, infelizmente, não passa por um bom momento. E falar com a ANA, a Agência Nacional de Águas. Ninguém tratou isso como conservação. Ontem se falou aqui, mais sobre outras questões. Mas tem a questão do acesso dos treinandos às áreas de pesca. Não há ANA, a Agência Nacional de Águas. Ou as outras agências da área. Os municípios têm que executar o seu zoneamento. Independente do zoneamento do estado. E mapear, fazer a sua lição de casa interna. Mapear a vegetação nativa e as áreas aquáticas do interesse município. Obviamente, também as áreas de interesse histórico, as áreas de interesse cultural, de sítios arqueológicos. E criar os sistemas municipais. No Brasil, nos 5.500 municípios do Brasil, só 16 têm sistemas municipais. Turitiba é um exemplo. A gente está estudando isso. A gente escreveu um artigo sobre isso no Rio. Nós publicamos. Eu sou coordenador do Rio. Trabalhando no Brasil inteiro, temos que olhar isso. Esse assunto está bem resolvido. É só executar. Já temos bons exemplos. E criar a unidade de conservação. A gente já passou o recado. Então, a gente agradece a atenção de vocês. E muito obrigado pela oportunidade. Bom, agora a gente vai, tendo a continuidade, em complemento ao painel que foi exposto, vamos mudar isso. Aí dá para ter vários, tá? Sobre esse tema. Lembra que a gente está num programa bastante corrido. Já falei sobre isso ontem. Na verdade, a gente, eu assumo a culpa política, a gente foi muito otimista com relação ao tempo. Tinha muita coisa interessante para se colocar por aqui. A gente colocou uma quantidade grande de falas e, enfim, acho que ficou um pouco apestado. Mas, para receber o objetivo, solicito que quem queira se inscrever para fazer a participação agora do debate, que faça a inscrição levantando mesmo a mão. Então, daqui eu identifico. Eu tenho um menino, o Cleide. Tá, bom, escuro. Pode vir também, senhor. Pode vir. É só. O senhor também. Eu vou... Deixar uma consulta aqui para vocês. Uma consulta. Eu estou bem preocupado de que a gente está muito grande. E se ninguém se opuser... A sugestão que eu quero fazer é a gente realizar as pessoas que não participaram ainda ontem dos debates. Para dar a oportunidade, assim, de que mais pessoas diferentes possam falar. Alguém se opõe a essa sugestão? Então, pode fazer isso. Eu sei que vocês... Se quem falou ontem podia falar uma coisa diferente hoje, eu sei disso. É só porque, como a gente não vai dar para todo mundo falar, a gente podia estabelecer essa regra, então. Tá bom? Eu vejo... Tchau. Tchau. Obrigado.